Meus amigos de Jundiaí do Sul, sou o deputado federal Toninho Wancher, tenho a honra de representá-los em Brasília. Jundiaí do Sul quer retomar o caminho do progresso. Eclair é a mudança responsável. É hora do povo voltar a ser protagonista da história de Jundiaí do Sul. Peço seu voto para prefeito Eclair 25 e seu vice Joelzinho. Essa cidade que me acolheu com tanto carinho, hoje quer mudança. Precisa mudar para melhor. No dia 2 de outubro, vote Eclair 25. Unidos por um novo caminho, um abraço e até a vitória.